O Salto em glória e o porto em cruce, O Salto em glória e o porto em glória e o porto em glória. O Salto em glória e o porto em glória e o porto em glória. O Salto em glória e o porto em glória e o porto em glória. O Salto em glória e o porto em glória e o porto em glória. O Salto em glória e o porto em glória. O Salto em glória e o porto em glória e o porto em glória. O Salto em glória e o porto em glória e o porto em glória.